Olá amigos, que satisfação falar para vocês aqui. A minha amiga Lígia Pacheco me falou do quanto vocês apreciaram um artigo que foi postado, um post, né, que foi postado também no Facebook da TV, um post sobre a homossexualidade. E aí pelos comentários que nós vimos, Lígia e eu decidimos aqui fazer uma transmissão via o Periscope para ajudar vocês nas perguntas que vocês têm. Então nós vamos poder agora interagir, não é? A Lígia Pacheco está aqui comigo, ela está atenta às perguntas de vocês e o tema que nós escolhemos para abordar hoje, esperamos abordar outros temas com vocês futuramente. O título foi assim, você não tem culpa de ter a orientação homossexual. Antes de nós começarmos, eu queria só fazer um esclarecimento. Eu vi num dos comentários que um amigo ou amiga falou o seguinte, olha, esse título é comprometedor porque muitas pessoas creem que a pessoa nasce com a orientação homossexual. Na verdade, com o título nós não tivemos o propósito de dizer isso. O que nós queremos dizer é o seguinte, que a pessoa que possui essa orientação homossexual, que possui esses desejos que se iniciaram muito cedo na infância, ela não tem culpa disso. Agora, realmente, nós não cremos que a pessoa nasce homossexual. Até porque não há nenhuma prova científica a respeito disso. Eu até mencionei, em um dos programas, na Mira da Verdade, na verdade foram dois, fiz dois programas temáticos, que os especialistas, obviamente, são dirigidos em relação à origem da homossexualidade, mas, em essência, por exemplo, o que o doutor Joseph Nicolossi explica é que na base da homossexualidade está o chamado TIG, ou seja, transtorno de identidade de gênero. A pessoa não nasce com o transtorno de identidade de gênero. Ela vai adquirindo isso com o tempo. E são vários os fatores que levam a criança, muitas vezes, a não estar confortável com o gênero com o qual ela vê o mundo. Então, pode ser um abuso sexual, pode ser uma figura materna ou paterna distorcida. Então, tem várias razões diante da ciência. Então, nós não estamos com esse título dizendo que a pessoa nasce homossexual, mas ela vem a tornar-se. E quando a pessoa desenvolve esses desejos, essa orientação homossexual, ela não tem culpa disso. E o que nós, o pressuposto do qual nós partimos, é que a pessoa terá, sim, culpa daquilo que ela decidir fazer com a sua orientação homossexual. Eu até logo mais, depois que nós terminarmos essa transmissão, eu vou postar um artigo que eu já preparei, já está salvo, lá nos rascunhos do meu novo site. O título é assim, Carta a uma jovem homossexual. Ela fez um desabafo comigo e eu decidi escrever essa carta e adaptá-la para não identificar essa jovem, porque eu tenho certeza que as orientações bíblicas que estão ali e também algumas coisas que a gente aprende na área da psicologia vão ajudar muito a você a perceber que independente dos desejos homossexuais que você tenha, Deus lhe ama muito e Deus quer a sua felicidade. Tá bom? Chegou, Lígia, alguma coisa para nós? Olha, o Lucas, que agora sumiu o sobrenome dele aqui, disse que é o seguinte, a mãe dele é homossexual e ele quer saber como ele deve lidar com essa situação. Opa, muito boa pergunta. Primeiramente, Lucas, veja bem, você tem que continuar tratando a sua mãe com carinho e respeito, por quê? Deus, ele não faz distinção entre héteros e homossexuais. O amor de Deus pelo ser humano é o mesmo. E o texto de Efésios 6, verso 4, diz, né, filhos, obedecei vossos pais no Senhor. Então, com certeza, você já é um filho obediente, um filho que ama e tudo mais. Agora, você deve, com carinho, né, sempre dizer para sua mãe, 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 apesar de você ter esses desejos homossexuais, eu quero dizer uma coisa, eu a amo e eu sei do amor de Deus por você e eu sei que Deus pode mudar a sua vida se você assim o permitir e que Deus o faça. Tá ok? Então, lógico, você não vai apoiar a homossexualidade da mãe, mas você vai amá-la e respeitá-la, apesar da homossexualidade dela. É por meio, Lucas, do amor que nós conseguimos incentivar as pessoas a mudanças. Isso em todas as áreas do relacionamento. Então, quando a tua mãe, cada vez que a tua mãe sentir que você a ama, que você a respeita, mesmo que você discorde da vida homossexual dela, ela vai perceber em você um filho amoroso, um filho carinhoso, e ela vai ter até mais motivação para entender o porquê que você pensa assim. E com certeza ela vai abrir mais o coração a você, abrir o coração mais a Bíblia, mais a Deus, e Deus vai poder fazer grandes mudanças. Eu vou te contar uma história, Lucas, antes de irmos para outra pergunta, que a Lígia vai ver para nós, eu recebi uma carta, certa vez, de um homem homossexual. E uma coisa muito curiosa é que ele falou o seguinte, olha, Leandro, eu fui homossexual a minha vida toda, mas um dia eu conheci o Evangelho e decidi viver em harmonia com o Evangelho. Não está sendo fácil para mim. Ele falou assim, hoje eu sou casado, tenho duas filhas, mas eu ainda gosto de homens. Mas uma coisa eu tenho feito, Leandro, e aí eu achei muito bonita a coragem dele e a postura dele. Ele falou o seguinte, eu entrego a minha vida sexual para Jesus todos os dias. Então o que isso significa? Esta pessoa, mesmo tendo esses desejos homossexuais, ele não é um pecadeiro, diríamos assim. Ele não faz disso do pecado um estilo de vida. Agora, ele é um pecador, assim como um heterossexual é um pecador. Por isso, tenha certeza, passe para sua mãe essa ideia. Ela nunca vai se perder por ter os desejos homossexuais, dos quais ela não teve culpa. Se desenvolveram em uma fase muito cedo da infância. Agora, ela vai sim decidir o destino dela, futuro, pelo que ela decidir fazer com esses desejos. Ou dar vazão a eles, ou entregá-los nas mãos de Cristo. Tá ok? Então, continue sendo carinhoso com ela, amoroso, passando esse tipo de testemunho para ela perceber que é possível, sim, a pessoa viver dentro dos planos de Deus. Ok. Leandro, uma das perguntas que surgiram aqui, dos comentários, é com relação à igreja e o homossexual. Certo. Alguém perguntou aqui, é certo um homossexual ser disciplinado na igreja? E como que a igreja lida com esse tipo de questão? Muito boa, Lígia, essa pergunta. Primeiramente, boa parte das igrejas cristãs, infelizmente, não está preparada para lidar com a questão da homossexualidade. Não é por maldade, mas é, obviamente, por ignorância. Então, o que acontece? As igrejas, muitas vezes, veem a disciplina eclesiástica como sendo a única forma de resolver o problema, mas isso não é assim. Primeiro, a disciplina eclesiástica é importante. Em Hebreus, capítulo 12, diz que Deus nos disciplina por meio da igreja, porque Deus é pai. E qual é o pai que não disciplina os seus filhos? Então, a disciplina a princípio, até Paulo fala aqui em Hebreus, eu vou ler esse texto para você. A disciplina a princípio parece ruim, mas no final ela é boa. Aqui em Hebreus, capítulo 12, verso 7, diz assim, verso 6, Pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo filho a todo aquele que aceita como filho. Suporte as dificuldades, recebendo-as com disciplina. Deus os trata como filhos. Ora, qual filho que não é disciplinado por seu pai? E aí vem o verso 10, Nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo eles pareciam melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Então, a disciplina é importante? Claro que é. Quando um heterossexual pratica o adultério, e isto fica público, ele tem que ser disciplinado para o próprio bem dele. Quando um homossexual pratica o pecado da homossexualidade publicamente, e isso traz vergonha para a igreja, assim como traz vergonha o adultério do heterossexual, ele também tem que ser disciplinado. Agora, esta não é a forma de resolver o problema, apenas. Primeiro, a disciplina só deveria ocorrer tanto para o hétero quanto para o homossexual, se o pecado fica público. Então, o pecado ficando público, a igreja tem, sim, que se portar até para o nosso próprio bem, e para o bem da igreja, do corpo de Cristo. Não ficando público, ou a pessoa não praticando isso, é óbvio, a pessoa não tem como ser disciplinada por isso. A pessoa não tem como ser disciplinada porque ela tem desejos homossexuais. Isso seria um absurdo. Agora, a igreja tem que se preparar melhor para trabalhar o seguinte aspecto. Entender um pouco mais da dinâmica da homossexualidade e mostrar para as pessoas que o que Deus condena é a prática homossexual, mas não aquelas pessoas que estão lutando contra a homossexualidade e que querem ser felizes seguindo a Cristo. Nós temos como igreja fazer mais sermões que levem esperança para essas pessoas. Nós temos que, como igreja cristã, pararmos de enfatizar só os versos 9 e 10 de 1 Coríntios 6. Porque nós somos muito bons nisso, né? Ah, pergunta-se assim, o que a Bíblia fala da homossexualidade? Já vamos para 1 Coríntios 6, 9 e 10, que diz que a pessoa que continuar na prática vai perder o reino dos céus. Mas o cristão, que é cristão e que entende da Bíblia, tem que ler também o verso 11 para dar esperança para as pessoas. O que diz o verso 11? Assim foram alguns de vocês. Ou seja, alguns dos corintos eram homossexuais, tanto ativos quanto passivos, de acordo com o contexto aqui. Mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Olha que promessa bonita! Mesmo que eles tenham sido no passado homossexuais e outras coisas que o texto menciona, alguns foram ladrões, outros foram avarentos, outros foram alcoólatras, outros foram caluniadores, outros foram adúlteros, outros foram idólatras. Mesmo assim, eles podem ser lavados, santificados, justificados, ou seja, perdoados pelo nome de Cristo. Então, como igreja, nós precisamos é mostrar a esperança que Deus tem para o homossexual. De que Deus pode dar uma vida para ele pura, com perdão e ajudando a ser feliz com o gênero com o qual ele vê o mundo. Então, eu creio que como igreja precisamos amadurecermos mais. A não abordarmos esse aspecto sem considerarmos umas nuances psicológicas e uma dinâmica familiar que se encontra por trás dessa questão aí. Ok, Leandro. Tem várias perguntas aqui. Vamos lá, minha amiga Lígia. O Júnior Ruela pergunta se tem alguma... As pessoas dizem que Davi e Jonatas eram gays. A Bíblia diz alguma coisa sobre que dê essa margem para as pessoas interpretarem isso desse jeito. Certo. Realmente, muitas pessoas se utilizam de alguns textos bíblicos para dizer que Saul e Jonatas eram gays. Mas, na verdade, essa é uma interpretação totalmente tendenciosa do texto bíblico. Por exemplo, um dos versos nos quais eles se baseiam é 1 Samuel, capítulo 20, versículo... Vou ler aqui o versículo 41. Um dos textos diz assim, ó. Depois que o menino foi embora, Davi saiu do lado sul da pedra e inclinou-se três vezes perante Jonas, rosto em terra. Então, despediram-se beijando um ao outro e chorando. Davi chorou ainda mais do que Jonatas. Então, eles pensam assim, bom, se Davi e Jonatas se beijaram e eram tão amigos, eles eram homossexuais. Só que isso é um erro interpretativo pelo seguinte. Aqui você percebe que o choro de Davi expressava pranto, dor, não expressava orgasmo. Eles estavam expressando choro e dor porque eles teriam de se separar. Porque Saul, o pai de Jonatas, queria matar Davi. E outro detalhe, nas culturas orientais, é muito comum os heterossexuais expressarem abertamente o amor e a afeição pelos seus amigos, através do beijo no rosto. Certo? Então, Davi e Jonatas expressaram aqui pranto e não orgasmo. Além do mais, no verso 43, você percebe que Davi e Jonatas, no verso 42, eles tinham descendentes. Eles eram heterossexuais. Tá ok? Então, realmente, utilizar a história de Davi e Jonatas, que era uma história de profunda amizade, para apoiar a homossexualidade, não é possível fazer. Analisando o texto bíblico, sem tendenciosidades. O René Bardeja fala que algumas pessoas dizem que esse comportamento homossexual tem a ver com espíritos imundos. Pessoas que lidam com algumas religiões, algumas coisas assim. E ele queria saber se isso tem a ver. Certo. Veja bem, em alguns momentos pode haver. Lógico, a homossexualidade em si, a criança, quando desenvolve o chamado transtorno de identidade de gênero, isso não é necessariamente posição demoníaca, né? O homossexual não está a possesso. Então, isso tem uma, de certo modo, é uma lenda. Agora, tem casos, por exemplo, em certos cultos espiritualistas, que eu não vou mencionar os nomes, obviamente, não vou expor as pessoas, que eu sei que há espíritos que possuem, por exemplo, o médium ali, e ele acaba tendo atitudes sexuais bastante promíscuas, né? E depois que sai daquele transe, para com aquilo. Então, existe isso. Existe o aspecto demoníaco, em que toma conta da pessoa e faz ela ter vários comportamentos totalmente contrários à palavra de Deus. Existe isso. Agora, essencialmente, né? A homossexualidade, o transtorno de identidade de gênero, isso não tem a ver com possessão demoníaca, tá? O Lucas, aquele que fez a pergunta a respeito da mãe, que é o homossexual, ele completou a questão dizendo que a mãe deixou o pai dele e foi morar com uma mulher, e ele não sabe como chegar neste assunto com ela. Ah, entendi. Como dizer a ela esses conselhos que você falou anteriormente para ele. Certo. Veja bem, Lucas, realmente, eu creio que você passou por uma fase muito dura, né? Em ver a sua mãe deixando do seu pai para morar com outra mulher. Eu creio que você tem que deixar bem claro para ela o seguinte, aquilo que eu falei no princípio. Você ama a sua mãe, respeita a sua mãe, mas você deixa bem claro assim, mãe, eu não me sinto à vontade com essa sua relação. Eu não creio que foi correto você deixar do meu pai para ficar com outra mulher. Então, visite a sua mãe dentro do possível, né? Converse com ela, aceite a visita dela. Agora, aborde-a ela dizendo o seguinte, olha, você cometeu um erro, mãe, mas Deus está disposto a te perdoar, Deus a entende, Deus a ama. É óbvio que você vai ter que tomar algumas posturas para que também a sua consciência moral não seja ferida, assim como você não deve ferir a consciência dela. Agora, como filho, você tem que, com carinho mesmo, demonstrar para ela, biblicamente, qual é o plano de Deus para a vida dela. E deixar, meu amigo, que o Espírito Santo trabalhe na mente dela, porque é esse tipo de questão que é tão profunda, não é? Somente Deus realmente pode fazer uma transformação total. Você pode ser um agente de Deus, respeitando sua mãe, amando-a, não aceitando o erro dela, mas aceitando-a como mãe, amando-a e respeitando-a do mesmo jeito. Isso aí, com o tempo, Deus vai continuar dando oportunidades para você iluminar cada vez mais a vida da sua mamãe. Olha, alguma mulher perguntou aqui, mas o nome dela foi difícil de ler. Ela perguntou assim, como as mães podem lidar com seus filhos que manifestam esses comportamentos homossexuais? Muito boa pergunta, Lígia. É uma pergunta, Lígia. Quando tu faz a pergunta, eles conseguem ouvir também? Sim, normalmente. Ótimo, então não preciso refletir. Veja, eu vou dar para você, querida mãe, a sugestão do doutor Joseph Nicolosi. O doutor Joseph Nicolosi, PhD em Psicologia, ele escreveu um livro sobre esse assunto, né? O livro que fala sobre homossexualidade. Até se você quiser informações sobre este livro, eu recomendo que você, ao acessar o site do Namira da Verdade, novotempo.com.br, ali eu disponibilizei um documento, mais de dez páginas, com toda a bibliografia e citações que eu utilizei no meu programa temático. E ali, você vai perceber que há a bibliografia, o livro do doutor Joseph Nicolosi. Como que ele orienta as mães quando a criança apresenta inicialmente o transtorno de identidade de gênero? Primeira coisa, ele recomenda um equilíbrio entre você respeitar a sensibilidade da criança, mas ao mesmo tempo ensiná-la a ser feliz com o gênero com o qual ela vê o mundo. Por exemplo, o doutor Joseph Nicolosi fala muito sobre os meninos naquele livro dele. Então, por exemplo, se o menininho apresenta trejeitos, ele recomenda que especialmente o pai ou o avô, se é com o avô que a criança mora, às vezes a criança não tem o pai presente, ou pode ser um tio, ele recomenda que a criança, lógico, respeitando a sensibilidade da criança, brinque com este adulto homem, com essas brigas, sabe, de rolar corpo no chão, rolar na grama, fazer esporte, ensinar a pregar um prego, para ir incutindo na mente dele que ele é um homenzinho. No caso da menina, se ela apresenta esse transtorno de identidade de gênero, ela ainda não sabe com qual gênero ela vê o mundo. Nesse caso, a mãe tem uma responsabilidade de mostrar, primeiramente, uma figura feminina atraente, porque quando a menina vê uma mãe que tem uma figura feminina fraca, chata, ela não vai ter interesse em querer ser como essa mãe, tá? Então, uma figura feminina atraente, e direcionar ela a fazer coisas das meninas, para ela aprender a ter gosto por aquilo. Então, essa intervenção dos pais, desde cedo, ajuda bastante. E o doutor Nicoló se orienta a uma outra coisa, que você busque também mais ajuda e aconselhamento com psicólogos que partilhem da sua opinião. Tá bom? Então, resumidamente é isso. Depois, eu vou pegar parte desse material, eu vou pegar esse material que eu disponho em desenho na mira, e vou colocar também no meu site pessoal. Até aproveito a oportunidade, que eu combinei com a Lígia, depois dessa apresentação, amigos, eu vou postar ali um artigo no meu site pessoal, que é uma carta a uma jovem homossexual. Ela desabafou comigo sobre os seus conflitos, eu escrevi esta carta, eu a adaptei para ela não ser identificada, e eu creio que nesta carta você vai ter muita ajuda. Então, lembre, acesse daqui mais ou menos uma hora, uma hora e pouco, que eu vou postar esse material, leandroquadros.com.br. Ali eu vou colocar esta carta, esse material, que também vai ajudar você nesse tipo de questão. Tá bom? Ok. Então, não recebemos mais nenhuma outra pergunta. Algumas se repetiram. Algumas se repetiram. Então, você pode fazer suas considerações finais, e aí a gente lembra que vamos colocar o vídeo no Facebook e também no YouTube para eles poderem assistir de novo. Tá ótimo, Lígia. Amigos, nós vamos agora então encerrar, não recebemos mais perguntas. Eu quero encerrar isso aqui dizendo para você uma coisa. Independente de sermos hétero ou homossexuais, o amor de Deus por todas as pessoas é o mesmo. Saiba diferenciar a homossexualidade do homossexual. Trate a todos os homossexuais com carinho, com respeito, porque é desta forma que você terá uma abertura no coração deles para mostrar o amor de Deus por eles e que o projeto de Deus, que é o relacionamento hétero, sexual, é o melhor. De acordo com Gênesis 2, 22 a 24. Lembre-se, não importa se você tem desejos homossexuais, o amor de Jesus por você é o mesmo. Ele quer que você continue indo à igreja, Ele quer que você continue orando, Ele quer que você faça como aquele rapaz que eu mencionei no início. Jesus quer que você entregue a sua sexualidade para Ele todos os dias. Tá ok? Vá a Cristo e a paz que você tanto precisa e deseja, você vai encontrar nele. Este vídeo nós vamos deixar disponível no YouTube, como a Lígia bem falou, e esperamos em outras oportunidades estarmos com vocês para falarmos deste e outros assuntos também que sejam do interesse de vocês. Tá bom? Um abração, Lígia, muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês. Lígia, muito obrigado.